Previsão do Tempo, Jovem Pan. Temperatura média aqui em São Paulo, 17 graus. A previsão do tempo com Camila Iunes. Bem-vinda, Camila. Oi, Tiago. Muito bom dia pra você, pra Paula, pra todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Vamos saber, então, como fica a previsão do tempo pra esta quarta-feira, dia 26 de abril. Vários sistemas atuando e são justamente esses sistemas que vão provocar chuva em boa parte do território brasileiro. chove em praticamente todo o país nesta quarta-feira. Os volumes expressivos ficam aqui na região sul, portanto, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Além disso, né, dessa chuva mais intensa na região sul do país, a gente tem esses volumes mais expressivos também na costa nordeste do país. A gente falou bastante ao longo desses últimos dias, né, a respeito dessas precipitações que têm acontecido no nordeste do país. Perde um pouco a força, mas ainda chove. Portanto, alerta aí para o litoral do Maranhão, Piauí e também do Ceará. Na costa baiana, continua chovendo. A situação por lá foi bem caótica nesses últimos tempos, com uma precipitação muito intensa que causou vários transtornos. Ainda tem alerta. Essa chuva perde um pouco a força, mas ainda assim chove na costa baiana. Onde o tempo fica firme nesta quarta-feira? Em boa parte aqui do interior nordestino e também no Tocantins não tem previsão de chuva. Vamos saber então como ficam as temperaturas para esta quarta-feira. Apesar das precipitações e da frente fria que tem avançado aqui no sul do país, os termômetros não devem cair de forma significativa, viu? A gente tem em Belo Horizonte, máxima de 29 graus. Em Palmas, bastante quente inclusive, viu? Máxima de 35 graus. Em Cuiabá, apesar da chuva, máxima de 32 graus. 2 graus, mesma condição em Rio Branco, máxima de 32. Manaus, máxima de 31 graus. Aqui na capital paulista, portanto, a gente tem chuva, previsão de chuva aí à tarde, cerca de 10 milímetros de precipitações, mínima de 17 graus, mas o termômetro sobe bastante, viu? Máxima de 29 graus. Agora, no Rio de Janeiro, a gente tem também previsão de chuva com menos intensidade, cerca de 5 milímetros, mínima de 19 graus e os termômetros chegando aí à máxima de 32 graus. Agora, em Porto Alegre, onde as temperaturas serão um pouco mais, a menos a gente tem previsão de mais chuva, cerca de 15 milímetros, mínima de 18 graus e máxima de 24 graus em Porto Alegre. Tempo nublado e com chuva, Paula e Tiago. Camila Iones ainda volta nesta edição do Jornal da Manhã. Até mais tarde.